Agora nós vamos direto para a Teresina falar com Aline Moreira com o Notícia da Manhã, trazendo informações a partir de agora para todo o Piauí. Ponto de Vista. Oferecimento L200 Triton Sport. A picape preparada para qualquer desafio. Noroeste. As lojas que vendem moda. Pro Campus. Agora com certificação internacional Apple. Inscreva seu filho. Elivaldo Barbosa já está aqui no estúdio. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Aline. Bom dia. Bom dia a você que está em nossa companhia nesta quarta-feira. E eu já vou te convidar para a gente vir aqui para a tela, para a gente conversar com o pessoal de Picos, porque já estamos a posto com o Clebson, que já está aqui para conversar conosco sobre uma pesquisa, que foi divulgada, que foi uma pesquisa estimulada com intenção de voto para prefeito, aí na cidade de Picos. Clebson Lustosa, resultados que surpreenderam. Bom dia para você aí, todos os picoenses e todas as pessoas aí da região, os moradores também. Bom dia a todos. Olá, Aline. Excelente manhã para você. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Piauí. Aline, um dos principais nomes dessa corrida ao Palácio Coelho Rodrigues, apontado nessa pesquisa, o deputado estadual Pablo Santos, inclusive, ficou surpreso, sim, pelo resultado dessa pesquisa do Instituto Datamax. Uma pesquisa de intenção de votos aqui na cidade de Picos para as eleições de 2024. Uma pesquisa que foi realizada no intervalo do tempo ali do dia 16 de novembro até o dia 18. Feito em alguns bairros aqui da cidade, você confere agora na sua tela, esse resultado. Queria também pedir para o Lucas jogar para mim também aqui, Lucas, no meu telão, enquanto você de casa está acompanhando esse resultado, sobre essa pesquisa divulgada pelo Instituto Datamax. Um dos pontos destacados, Aline, Elivaldo, nessa pesquisa, foi colocado para os entrevistados os nomes, possíveis nomes, nessas eleições municipais de Picos. Um desses nomes, dois desses nomes, do deputado estadual licenciado, hoje atual secretário de turismo do Piauí, o deputado Pablo Santos. O deputado Pablo Santos, quando perguntado para as pessoas em quem você votaria nas eleições, colocando esses nomes, o deputado chegou ao número aí de 58,82% das intenções de votos. Já o prefeito, o atual prefeito de Picos, o Gil Paraibano do Progressistas, recebeu aí um indicativo de 21,29%. Dentro desse recorte ali entre MDBistas e Progressistas, nessa corrida ao Palácio Coelho Rodrigues, a gente vê o deputado Pablo Santos, pré-candidato a prefeito de Picos, com a intenção de votos de mais de 50% nessa pesquisa. Outra pesquisa também, muito parecida como essa, foi realizada no mês de agosto. E também no mês de agosto, o deputado Pablo Santos também recebeu aí um maior número de demonstrações de eleitores para essas eleições de 2024 à prefeitura de Picos. Lá em agosto, o deputado Pablo Santos tinha recebido aí 57% dessa intenção de votos. Depois de alguns meses, uma nova pesquisa foi feita, foi feita e a gente observa esse aumento. O deputado saiu de 57% de intenção de votos para mais de 58%. Outro ponto também, Aline Alivaldo, apontado nessa pesquisa de intenção de votos, foi sobre a rejeição, como os picoenses encaram esses nomes para as eleições de 2024 quando se fala dessa rejeição. Nesse ponto, o atual prefeito de Picos, o Gil Paraibano, recebeu a maioria dessas demonstrações de pessoas que falaram que não votariam no atual prefeito nas eleições do próximo ano. Gil Paraibano, do Progressistas, acumulando aí 41,06% dessas pessoas que falaram que não votariam no atual gestor. Já o MDBista, Pablo Santos, recebeu aí 1,06% dessa rejeição do eleitorado de Picos para as eleições de 2024. Em Picos, hoje, nesse momento, a gente está quase finalizando o ano de 2023 e cada vez mais a pauta de política, a gente começa a observar que ela começa a circular não só entre as siglas partidárias, as lideranças políticas, mas a própria população, de um certo modo, também já está vivenciando esse momento de pré-campanha aqui na cidade de Modelo. O deputado Pablo Santos, depois que essa pesquisa foi divulgada, inclusive postou um vídeo nas suas redes sociais, tecendo comentários sobre o resultado. Segundo ele, foi uma surpresa esse quantitativo de mais de 58% da intenção de votos para as eleições de 2024. Pablo Santos, que recentemente esteve em Picos, agora no início da semana, participando de uma confraternização aqui na cidade, claro, mais uma vez articulando essa caminhada, essa corrida eleitoral para o Palácio Coelho Rodrigues. Aline, Elivaldo. Clebson, muito obrigada por ter trazido para a gente, vou aproveitar aqui que o Elivaldo já estava fazendo alguns comentários, né, aqui nos bastidores para a gente, para o Elivaldo também fazer para a audiência da cidade de Picos a sua avaliação em relação a essa pesquisa. O deputado Pablo Santos disse que foi surpreendente, para você realmente foi? Pode até ter sido pela diferença, bom dia Clebson e de Picos, pode até ter sido a reação normal de ficar surpreso pela diferença do primeiro para o segundo. Uma eleição polarizada, são apenas dois candidatos que vão, devem se apresentar para concorrer de forma competitiva nesse pleito importante da cidade de Picos. O deputado estadual é quase 60 pontos percentuais, larga bem nesse momento da pré-campanha, que é encerrando o ano e já preparando a expectativa para 2024, e sobre um adversário importante, que é o prefeito Gil Paraibano, de um grande partido, e que já está no terceiro mandato, planejando a candidatura para buscar um quarto mandato. Então, é um candidato também com força política lá no município. E você garantir no início da pré-campanha, praticamente, além de uma diferença tão significativa, é claro, que é extremamente animador. Mas aí, os dados que o Clebson mostrou, representam bem a situação de Picos, em que o candidato que lidera bem a pesquisa, o deputado Pablo Santos, tem também um aspecto muito interessante em qualquer estratégia eleitoral. Abaixa a rejeição, ele praticamente não tem rejeição, um ponto alguma coisa de rejeição. Ao passo que o adversário que precisa evoluir na intenção de voto, tem uma rejeição considerável, perto de 40, um pouco mais de 40 pontos percentuais. Então, aí é um dado extremamente relevante no estabelecimento de qualquer estratégia eleitoral. Então, tanto um lado como o outro, eu imagino, vão planejar a pré-campanha mais aquecida em 2024, nos primeiros meses, até as convenções e depois a campanha para valer. Considerando essa a realidade, o prefeito Gil Paraibano procurando avançar, quebrar as rejeições, avançar nas alianças políticas e tentar reverter essa situação em intenção de voto do eleitorado, enquanto que Pablo Santos manter essa dianteira, essa sólida dianteira, liderança na intenção de voto dos picoenses. Que também há um detalhe muito interessante em relação à eleição passada, não é, Clebson? PT e MDB ensaiaram também uma aliança em 2020, só que muito problemática, muita divisão, aceitação foi muito complicada. Agora não, os partidos já partem na pré-campanha pacificados, unidos e mobilizados, e com perspectiva de receber mais adesões ainda no final do ano ou na virada de 2023 para 2024. Então, essa é uma eleição que promete uma intensa movimentação. E que a gente vai continuar acompanhando aqui, seja por meio de pesquisa ou qualquer outro tipo de movimentação, a gente vai trazer sempre com essa companhia agradável de vocês aí de Picos, do Notícia de Picos. Clebson, muito obrigada mais uma vez, tá? Bom dia a todos. Bom dia.